Sabe aquela olhadinha que todo mundo dá, mas nem todo mundo admite? Super importante pra saúde. Que orgulho! O cocô dos sonhos, sabe como é? Macio, moldado, fácil de fazer, sabe? Você olha, sabe, parece macio, mesmo que você não vá lá meter a mão, mas cor de cocô é marrom, verde, amarelo, branco, não, marrom. E frequente, um cocô de dar inveja, ele é frequente, você faz pelo menos três vezes por semana, é assim que tem que ser. Além da posição certa pra fazer cocô, porque você tem que abrir lá a portinha pra ele se sentir livre, se o seu cocôzinho é assim, bolinha de cabra, sabe, ou muito pesado que sai, parece um tijolo, você vai comer um iogurto natural de manhã e de noite, com aveia, por exemplo, kefir, super legal, intercalar, sabe, de bactérias, de levedura, porque melhora ali a fermentação do seu cocô e ele vai ficar fofinho, soft, macio, para sair fácil de sair. É isso que você quer. Cocô bonito, fácil de sair. E deu vontade? Foi. Deu vontade de fazer cocô? Vou fazer cocô. Anda com um lencinho umedecido na bolsa, põe um papel higiênico antes de fazer cocô, mas vai. Mesmo que não seja o banheiro da sua casa, porque a última porção do intestino é aquela que absorve água. Quanto mais tempo o seu cocô ficar na última porção do intestino, mais tempo ele vai ficar ressecando. E aí quando sai, dói, arranha, pode até fazer uma fissura que arde e que sangra e não é legal. E aí a experiência de fazer cocô, que deveria ser maravilhosa porque você trabalhou tanto, sem saber, para que aquele cocô saís é ruim. Experimenta todos os dias de manhã tomar um copinho de chá, uma água morninha com limão e sentar no vaso sanitário. Cinco minutos, duas semanas depois seu intestino vai estar super educado. Um cocô esbranquiçado, amarelado, com uma aparência espumosa, pode significar má absorção de gordura. Por isso pode estar com problema no fígado ou na vesícula. Um cocô com muitos pedaços assim, mais irregulares, pode significar síndrome do intestino irritável ou doença de Crohn. Um cocô mais esverdeado, pode significar que passou muito rápido pelo teu intestino e não deu tempo para as bactérias e para o intestino absorver o que devia absorver. Por isso uma dica é acrescentar aveia naquele iogurte que você vai tomar de manhã e de noite, para o seu cocô ficar assim, macio. Um cocô avermelhado ou roxo, significa que das duas uma, ou você comeu muitas frutas vermelhas, ou se você não associa a beterraba que você comeu ao almoço, pode ser sangue nas fezes. Agora, se o seu cocô está muito preto e muito fedido, do gênero a quilômetros de distância, sabe-se que você esteve fazendo cocô naquele banheiro, pode ser sangue digerido nas fezes. Por isso, procure um médico que provavelmente, se for esse o caso, você também está com uma anemiazinha. Ir demais ou ir de menos ao banheiro também não é legal, tipo, mais do que três vezes por dia ou menos de três vezes por semana, e ter que fazer muita fã, também torna a experiência menos agradável e a gente quer fazer cocô e lembrar com prazer do produto de forma orgulhosa, né, que foi você que produziu. Pois é, tem quem leia os olhos, tem quem leia a mão, eu leio o cocô. Já vai! Adoro!